É isso aí, nação rubro-negra, aquele forte abraço para você que me acompanha, para você que está atento, para você que está ligado, aqui no canal Gustavo Henrique dando choque. Estou chegando com muitas informações, pressão em cima do presidente Rodolfo Landim, está um pouco isolado no comando do Flamengo, pressão da torcida, vou trazer detalhes importantíssimos sobre isso. A partir de agora, aqui no meu, no seu, no nosso canal Gustavo Henrique dando choque, aciona o sino da notificação para todos os vídeos, é muito importante para o nosso trabalho. Inscreva-se aqui embaixo no botão vermelhinho e vem comigo. Olha, eu vou falar para vocês uma coisa, a parada está muito feia no Flamengo. Eu confesso para vocês que hoje, devido ao desgaste da semana inteira, e eu ainda com alguns compromissos particulares fora do Rio de Janeiro, falei, pô, hoje eu vou dar uma descansada, vou deixar para voltar forte nessa segunda. Mas não deu, porque eu vou dizer para vocês, a chapa está muito quente no Flamengo. E olha, eu vou começar a falar sobre a situação envolvendo o presidente Rodolfo Landim. Eu estou sentindo que o presidente cada vez mais está ficando isolado. Eu ando acompanhando que pessoas próximas do presidente, de verdade, de verdade mesmo, exigindo mudança, cobrando cada um da sua forma, querendo mudança no departamento de futebol, querendo mudança na forma de agir, na forma de pensar, e não vem encontrando eco. Isso aí tem deixado muita gente no Flamengo com um grau de insatisfação gigante. Eu estou acompanhando isso e estou ficando até impressionado. Porque assim, eu vou ser sincero para vocês, passa pela minha cabeça algumas situações, e a principal delas, eu não consigo entender como que o presidente Rodolfo Landim adota falas tão diferentes do começo do seu mandato para agora, como, por exemplo, a principal, que lhe intervir quando visse que a pasta não estava bem, quando precisasse, e eu não vejo esse tipo de mudança, eu não vejo esse tipo de situação. Gente, é bem verdade que o Internacional de Porto Alegre, ele teve um merecimento total ontem na vitória sobre a gente. Mas vocês percebam como a diretoria do Flamengo está afastada, como a diretoria do Flamengo está acuada. Não apareceu um dirigente do Flamengo, e tínhamos o Marcos Braz, tínhamos o Bruno Espíndio, para gritar na imprensa, reclamar da arbitragem, dizer que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Gente, o Flamengo está virando uma terra de ninguém. E é isso que vem me impressionando. Ninguém fala mais nada. Todo mundo acuado, todo mundo escondido, todo mundo omisso. Eu passei quatro dias da semana olhando para a cara do Marcos Braz quase todos os dias, tentando e buscando explicações, e não, não vou falar, não, não vou dizer. O Bruno Espíndio chegou ao ponto de dizer para a Isabele, há poucas horas do Flamengo anunciar o técnico, que não tinha nada de Dorival Júnior. Eu não estou falando aqui, gente, para fazer alvoroço, não, gente. Eu estou falando aqui a respeito de postura mesmo. A respeito de postura de dirigente. O Flamengo tem que ter postura de líderes soberanos, e a comunicação faz parte. A gente não pode ter a ausência do presidente no primeiro jogo do novo treinador, gente. Como é que é isso, brother? Eu fico pensando e fico impressionado. Mas como é que é isso? Como é que a gente tem a ausência do presidente no primeiro jogo? Então, assim, eu vou falar para vocês. Eu estou identificando muitos problemas, muitas coisas erradas, e não estou vendo. Olha, a tática de se esconder não é uma tática honesta, hein. Não é uma tática que dá certo, hein. Tem que botar a cara. Tem que falar. Não pode se esconder. Não adianta se esconder atrás de nota oficial, atrás de anúncio, atrás disso, atrás daquilo. Essa não é a melhor estratégia. Podem ter certeza do que eu estou falando. É muito triste o que eu estou vendo acontecer no Flamengo. Deus o livre guarde que o Dorival consiga dar um jeito junto com esses jogadores. Porque, olha, gente, as coisas estão ficando tenebrosas. O número de cabelo branco do choque começa a aumentar. Estou vendo aqui na minha frente. Olha, eu vou dizer. As coisas não estão simples, não. Muito pelo contrário. As coisas estão ficando complicadíssimas. E eu estou ficando preocupado de verdade. É papo sério, a palavra de honra. Eu estou ficando preocupado de verdade com tudo isso. Porque depois Inês é morto. A gente tem que falar. A gente tem que gritar. A gente tem que fazer tudo agora. Depois não adianta. As torcidas organizadas do Flamengo foram lá, cobraram os jogadores. Os jogadores estão precisando dar uma resposta mais eficiente dentro de campo. Não podem tirar a responsabilidade. Cada um tem que assumir a sua responsabilidade. Não se pode tirar. Então, assim, tem erro para todo lado. Está faltando o pessoal ter mais responsabilidade. E entender cada vez mais que isso aqui é Flamengo. Olha lá. Eu estou avisando. Nós ainda estamos em junho. Tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Tem muito campeonato para ser disputado. Mas eu estou ficando preocupado. Eu estou ficando preocupado. Eu não consigo entender. Eu acompanho. Eu estou vendo o que Fabinho, Soldado e Juan estão fazendo no Flamengo até hoje. Por que a gente não profissionaliza? Por que a gente não traz um head coach de direção de futebol? Meu Deus do céu, gente. Não vamos deixar passar. Eu estou desabafando aqui com vocês. Estou falando do fundo do meu coração. Eu estou preocupadíssimo. Eu estou vendo, parece, quando o barco afunda, que cada um vai para um lado. É o que eu estou sentindo dentro do Flamengo. E isso está me deixando extremamente preocupado. Extremamente preocupado. Vou repetir para você. Extremamente preocupado. Extremamente. Vamos aguardar para ver a cena dos próximos capítulos. Vamos aguardar sentir o Dorival ontem, nesse final de jogo, com uma cara preocupadíssima. Talvez o Dorival não esperava que o buraco fosse tão fundo, do jeito que as coisas estão. Eu não consigo entender o seguinte. Por que agora, na hora da cobrança, na hora da confusão, não aparece um dirigente, cara? Para dar uma fala para o torcedor, para falar alguma coisa, para explicar alguma coisa. Eu, sinceramente, não estou conseguindo entender essas coisas. Eu não estou conseguindo entender por que isso está acontecendo. Eu vou ser muito sincero para vocês. Muito sincero. Não estou conseguindo entender. Sinceramente, é um momento, é uma sequência de coisas que chamam a nossa atenção negativamente. Chamam a nossa atenção negativamente. Vamos torcer para que as coisas entrem no trilho, para que as coisas possam dar certo, para que tudo possa ficar de uma maneira mais suave, mais agradável. Eu não vejo uma entrevista de um VP de futebol do Flamengo, de um presidente, há quanto tempo? Aquela lá na Flá TV e tal, do Landim, mas aquilo ali, nada, é a mesma coisa. Não tem a participação de imprensa, não tem pergunta de imprensa. Entendeu? Então, vamos aguardar aí para ver esse ano dos próximos capítulos. Vamos torcer para que tudo dê certo. Hoje é dia de folga, reapresentação amanhã da rapaziada. Tem jogo quarta-feira com o Cuiabá. Não é um jogo fácil, não é um jogo qualquer. Já estou deixando isso claro aqui para o rapaziada. Não é uma parada qualquer. Então, a gente tem que cada vez mais ficar atento, cada vez mais ficar ligado, cada vez mais saber que estamos em um caminho perigoso. Perigoso. Então, vamos com tudo. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Amanhã eu volto cedinho com muito mais informações do Flamengo. Está combinado? Forte abraço. Valeu, Nação Rubro Negra. Bom dia do Mengo. Chegou e chega sempre junto.